Alô senhor, simplesmente romântico Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo E eu já bohei mantos pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Foi balde Alão senhor, simplesmente romântico E eu já bohei mantos pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Foi balde Alão senhor, simplesmente romântico Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente, na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado? Moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas da bolsa E me ligar falando E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Me perdoa Você tem namorado Você tem namorado Moça Cadê seu namorado? Moça Cadê seu namorado? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas da bolsa E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Alô Lívia Shows Daimon Produções Sucesso Sucesso Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas da bolsa E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas da bolsa E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Essa é mais uma pra sofrer sem ter motivo Ai que delícia Ai que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia Ai que delícia quer te ver Ai que delícia quer te ver Embriagada e suada de amor De amor De amor De amor Em cenação de excitação É um tesão te ver assim Toda pra mim Amor Joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Alô senhor simplesmente romântico Fecha a janela Tranca a porta E liga o abajur Só sua sombra na parede Com seu corpo nu Em cenação de excitação É um tesão te ver assim Toda pra mim Amor Joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo É um tesão 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 Surreal É um tesão 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 Um tesão É o Alainzinho Alô, Nick Produções Vambora! Vambora! No escuro da minha vida você foi um sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou na bagunça o caos Hum, meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom, ouviu em oração Deus é muito bom, mandou o seu coração Alô, Senhor No escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou na bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoas Por tantas noites eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoas Por tantas noites eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom, ouviu em oração Deus é muito bom, mandou o seu coração Alô, Senhor Simplesmente romântico Se quer um canção Se quer um canção Já pensou Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Faz um canção Faz um canção Mas se quer um canção Tenta Tenta mas já vai saber Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o basic, porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o basic, porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Alô senhor, simplesmente romântico Já gravei os cinco áudios, mas tô cansando Daqui algumas horas você tá casando O Waze disse que não vai dar tempo eu fazer você desistir Mas se você entrar na rua sem querer, querendo e parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu do cara errado que sei escolher Eu voltar lá Lua de mel A rua errada é o nosso motel Pra que viajar, casar no papel Se naquele quarto é nossa lua de mel 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 Eu voltar lá Lua de mel Eu voltar lá A rua errada é o nosso motel Pra que viajar, casar no papel Se naquele quarto é nossa lua de mel Se naquele quarto é nossa lua de mel Nossa lua de mel Alonzinho Alonzinho Simplesmente romântico Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alonzinho Alonzinho Simplesmente romântico Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar Você não vai entrar na minha mente Mas dessa vez Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando Olha eu acabando na cama do nunca mais Ponto final Ponto final É ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final É ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo No lugar do tchau Alonzinho Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer-me ou nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final É ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo No lugar do tchau É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final Não sei que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final, não sei que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final É ponto final, não sei que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final, não sei que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau Alô senhor Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final É ponto final, não sei que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final, não sei que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau O problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau